Ciano Azul Dourado Rosa Amarelo Azul Escuro Verde Cores Cior Eu vou lá pro outro lado Oceano Desce Olha, parece que tem visitas Sim, tô suspeitando de você Ah, é? Pois agora você não vai Ah, lá, lá, lá Lá, 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 lá O corpo Pum, pum, pum Pegamos Eu não sei quem foi, então vamos todo mundo esquipar É verdade, mas eu tô muito Eu tô muito suspeitando do Branco Ele tá muito suspeito Por que eu? O que eu fiz de errado? Amém? É, ele tá muito suspeito Verdade Oxi Sai daqui Pronto Vai, todo mundo vota Foi injetado Eu vou matar o Azul Mas eu não Desculpa Um, dois, três Pronto Pronto Desenho o aplicativo aqui Droga Esqueci minha faca lá Mas eu vou entrar na ventilação Eita, morto Agora eu vou sair da ventilação Aperta Olá Olá Vermelho Descuro Tome Oh oh Vou correr Para onde eu vou? Deixa eu pensar Eu acho que eu vou para Comercial Acho que eu vou para Deixa eu ver aqui no mapa Vou para Elétrica Então deixa eu ver Eu acho que é Eu não sei Eu sei o que está fazendo Eu vi O que está fazendo Eu não sei O que você apronta Olha a calma Oxi Tem dois corpos Tem dois corpos Vou reportar Comercial Comercial Espera aí Eu vou esquecer de pausar Todo mundo já voltou? Ninguém foi rejetado O que você quer? Nada Eu vim fazer isso daqui O que é que a gente faz de task? É Eu não sei Já sei Eu vou sabotar Eu vou sabotar Elétrica Espera aí Que barulho? Que barulho foi esse? Acho que eu não sei Ficou tudo escuro Eu não estou chegando Eu não estou chegando Nada Que barulho foi esse? Travou Que barulho foi esse? Nada Eu não estou chegando Não estou chegando Eu estou chegando É o que eu não estava Olha o corpos Ai Vou jogar aqui Na misturação Agora ele Está morto? Acho que está Rosa Espera aí Rosa O que foi? O que você fez? Agora de Vai guardar O que você fez? 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 adeus por que? por que você estava dizendo adeus você não sabe prosperar tome tome ahhhh 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 ahhhh